Música Segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, às 3h45. Estávamos andando a cerca de 130 km pela estrada 5, em direção ao sul, perto de Bakersfield, quando avistamos algumas luzes que pareciam mais incomuns do que havíamos visto nas últimas horas. Algo para notar, ou nada que valha a pena. Filmado com o iPhone 15 Pro à noite, mais olhos que precisam de exame de visão, igual a gravação, não é da melhor qualidade. You'll see. Música 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 Esse vídeo foi compartilhado comigo por um amigo, que mora na minha rua. Isso foi gravado no dia 19 de setembro de 2023, às 21h. Música 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 Filmado em Hollywood, Flórida, julho de 2023, observei a bolha se mover, o que acho que era a contração. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.